Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Pessoal, vamos comentar aí essa decisão da Secretaria de Segurança Pública junto à Polícia Militar e, claro, junto à FGV com relação às vagas de cotista. Embora seja um concurso do Estado do Ceará, um concurso regional, ele tem total importância para concurso no Brasil inteiro, porque você pode utilizar isso como uma decisão da administração pública em favor dos cotistas. E como foi essa decisão da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar? Quando um candidato negro da cota tem nota para ampla concorrência, ele tem que deixar sua vaga da cota para outro cotista, para outra pessoa negra, para outra pessoa parda. Ele vai figurar nas duas listas, no entanto, o quantitativo de pessoas que alcançaram nota para ampla tem que ser chamado sobressalente da cota racial, o que não aconteceu no Ceará. E aí, pessoal, o Estado do Ceará chamou 3.700 e alguma coisa de policiais para fazer as próximas etapas. E logo de cara, mais de 200 caíram ali na cota racial. E o que acontece? O Estado já tinha se manifestado que ele quer formar 3.000 policiais. E todo mundo sabe que somente ali naquela fase de TAF, de exame médico, mais de 20% cai, sem contar o que já caíram na cota racial. Ou seja, ele não conseguiria fechar as 3.000 vagas para iniciar a academia, como é de vontade do governador. Então, essas pessoas vão aí suprir essa necessidade que o Estado tem, que a administração pública tem, para concluir esses 3.000 candidatos que vão iniciar ali a academia. Porque sem essa chamada de candidatos, não teria a menor chance deles conseguirem ali as 3.000 pessoas, os 3.000 candidatos, porque estatisticamente 30% cai ali nas demais fases. Então, o que acontece? Isso tem ótima repercussão para o Brasil inteiro. Toda vez que você fizer um concurso, por exemplo, da FGV, e ela vem com essa aqui, ela não precisa chamar vagas sobressalentes de pessoas que figuram nas duas listas, você já mostra a decisão dela própria e do Estado do Ceará, que é muito claro nesse sentido. E para você, cara, para você que foi reprovado na hétero identificação, observe qual será o critério que a FGV vai utilizar com esses novos candidatos. Eu acho, eu tenho uma aposta muito grande, que eles não vão reprovar em massa como fizeram agora com a primeira chamada. Eles precisam completar essas 3.000 pessoas, eles vão fazer uma seleção mais branda. Então, preste atenção nas características físicas das pessoas, na pigmentação da pele, e você junta isso com o seu processo judicial, que a maioria entrou na justiça, para você alegar que a banca teve dois pesos e duas medidas para candidatos cotistas. Eu tenho absolutíssima certeza que muita gente que teve a pele determinada e foi reprovada na primeira chamada, vai ser aprovada agora nessa segunda. Então, presta bastante atenção nesses candidatos. Parabéns para esses candidatos que vão ser chamados, né? E os demais candidatos, inclusive de outros estados, levem isso aí, pessoal, como recurso jurídico para o futuro, tá? Pegue a lei do Ceará, que é um Ctrl-C, Ctrl-V da lei federal, e mostre isso ali judicialmente, beleza, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!